Fala galera, tudo bem com vocês? Henrique aqui mais uma vez, trazendo um vídeo novo. Hoje é um vídeo meio diferente, um tema novo que eu estou trazendo. Gabriel Nascimento comentou num vídeo meu, falando o seguinte, eu poderia fazer um vídeo falando sobre esse tema do início, seria top. Então, daí ele me deu uma ideia e eu vou fazer um tema no canal que seria Desconstruindo a gravação, alguma coisa de tipo assim. Vou falar o que eu pensei, como que eu fiz, o que que eu usei, então vamos lá. Bom, aqui eu estou no Reaper, esse Reaper aqui é o Reaper normal, só que ele está com o appearance, a modificação do logic, né? Tipo, ele não tem as funções do logic, mas ele tem o visual. Então, caso vocês queiram adquirir essa licença e esse visual aí, me manda um e-mail, eu vou deixar na descrição o que é para fazer, tá? É um valor bem simbólico, daí eu passo para vocês. Então, vamos lá. Bom, vamos ouvir primeiro, então, aqui o tema inteiro. Aqui é um tema curto, né? Então, dá para a gente ouvir inteiro. Vamos lá. E aí E aí Beleza, então. É um tema bem da hora, bem simples. Bom, vamos pensar aqui nas guitarras principais. O que acontece? Como que eu pensei? Essa música está em Mi, né? Dó, senido menor. Bom, a base da música aqui é o seguinte. A base da música é Dó, senido menor, Mi, Fá, sustenido menor e Lá. Tá? Lá com sétima maior. Então, o que acontece? No começo, eu pensei em fazer um dedilhado, né? Tipo, umas palhetadas com padrão, né? E fica isso aqui, ó. Aí, o que eu fiz? Eu fiz... Quando eu vou gravar, geralmente eu sempre faço dobras, né? Sempre faço duas guitarras fazendo a mesma coisa, só que tocada duas vezes. Isso aí dá uma sensação estéreo, uma sensação legal, né? Então, vale a pena sempre você fazer dobras, que vai dar profundidade na música. Aí, eu fiz a dobra, eu coloquei uma para cada lado. Eu vou tocar aqui para vocês verem. Aí, esse timbre aqui foi com o drive desligado, foi só compressor e reverb, tá? Nesse timbre aí. Vamos aqui falar um pouquinho antes dos amplis, o que eu uso. Eu uso esse plugin aqui, que é o Helix Native. Ou seja, ele é a plataforma igual a Helix, HXStomp, só que em formato de plugin. Tá? Aqui eu usei um AC30 e um Matchless, né? Totalmente estéreo. Então, um para cada lado. Daí, o que eu fiz aqui? Quando chega aqui na parte que a música vai crescer, daí eu ativei meu drive de primeiro estágio, né? Ficou um drive mais rasgado, o captador da ponte. Ficou assim, ó. Aqui, nesses acordes, o que eu fiz? Eu toquei o formato que é tipo um power chord, né? O Dó sustenido ali e a corda Mi e a Si soltas em todos os acordes. Então, foi o Dó sustenido, Mi com sétima maior, Fá sustenido menor e Lá com sétima maior. Bom, foi isso aí. Aí, beleza. Guitarra 1, que é a base, a gente matou. Vamos aqui na guitarra do riff. O que foi que eu fiz aqui? Aqui, eu deixei o delay trabalhar no riff, né? Eu não lembro de certo as notas, mas acho que era Dó sustenido, sol sustenido, daí Fá sustenido, sol sustenido e Mi. Alguma coisa assim. Mas aqui, o segredo foi deixar o delay trabalhar, né? Eu fiz isso aqui, ó. O delay que deu a resposta do riff, né? Esse riff aqui, ele permaneceu até metade. Aí, na metade, né? São praticamente quatro vezes tocada a base, né? Então, na metade, eu fiz um clima, que seria tipo uma guitarra aqui, ó. Aqui, vocês podem achar que eu usei shimmer, mas eu não usei. Eu usei a guitarra clean com reverb e eu fiz uma dobra oitavada, ó. A outra. Vou lá no agudo. Daí, eu arrumei no volume, né? Pra... Deixei um pouco mais alto a... Não foi oitavada. E aqui, eu deixei soar até o final pra entrar no riff da bateria, né? Beleza. Depois, eu venho mostrando aqui se eu usei algum plugin de equalização, assim, mixagem. Tá? Beleza. Aí, aqui no solo, que é um solo bem simples. Ele foi, né? Foi uma sequência de bends aí. Só que daí, qual que é a sacada? É... Eu posso fazer de dois jeitos esse solo. Eu posso fazer aquele bend que seria, por exemplo, as duas notas, né? Você, por exemplo, pega uma nota na misinha e com a si, você sobe até ela, né? Ou vice-versa, na si e na sol. Só que... O que eu fiz aqui diferente? Eu gravei oitavos também. A primeira é o riff mais grave. Deixa eu tirar o delay aqui, só um minuto. E a outra guitarra, eu fiz a oitava dele, né? Então... Beleza. Daí, eu juntei as duas e eu mandei uma para cada lado. Não totalmente independente, mas eu coloquei... aqui, uns 40% de cada lado. Isso daí ficou assim. Aí, o que eu fiz aqui? Eu gravei com um delay essa frase, né? Eu gravei com um delay, mas eu senti que faltou um pouco de ambiência nesse solo. Então, o que eu fiz? Daí, eu criei um delay... Criei dois canais de delay, né? Aí, aqui, eu usei... Como aqui? Um... O HDLay da Waves. Deixei aqui marcado ping-pong. Marquei host para pegar o tempo da música, que é 84 bpm. Feedback, deixei aqui, 60. Deixei o 100%, né? Porque nesse canal eu queria só o delay mesmo, não queria o som da guitarra. habilitei essa opção low-fi, que fica mais fechado, né? E coloquei o low-pass aqui em 2.34, mais ou menos, e 46 de high-pass. Foi isso, acho que, dos dois delays. É, foi exatamente isso. Ah, e o tempo aqui, em delay, foi em... É... Colchê pontuada, né? Um 8 dotted. Daí, o que que eu fiz? Eu mandei, né? O lead 1 aqui, eu fiz a mandada para o delay 1, e o lead 2, mandada para o delay 2. Aí, eu deixei um pouco, né? Cai 3.28 dB aqui, e ficou assim, ó. Vamos liberar o delay agora. Aqui, ó. Eu vou solar só o delay para vocês entenderem. Opa. Aqui, ó. Só o delay. O delay fica mandando, né? Esquerda, direita, esquerda, direita, por causa do ping-pong. Então, daí, o solo foi isso aí. Vamos aqui para o baixo. Depois, a gente vai para a bateria. No baixo, o que acontece? Eu não tenho baixo em casa. Eu não tenho baixo para fazer gravação. Então, o que eu fiz? É... Eu peguei... O... O... O Helix Native. Aí, eu coloquei o amplificador para baixo, né? Aumentei bastante o grave. Né? Daí, aqui, eu coloquei um pitch, né? Dual pitch. E eu desci oitavo, né? Menos doze... Menos doze... É... Cent. Né? Que daí ficou, tipo... Aqui está praticamente uma oitava para baixo. Daí, ficou esse som aqui. Deixa eu solar o baixo. Tirar os outros plugins. Ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu usei o compressor da guitarra... Isso nos meus pedais, né? Coloquei o compressor... Um drive... De primeiro estágio... E toquei. Praticamente, foi isso. Aí, aqui, depois eu coloquei um... Compressor da FabFilter... Para... Para... Dar uma colada a mais no som. E esse outro compressor aqui... Que é o Pug Child... Que eu gosto de usar ele... Porque ele dá um up a mais também no som. Então, daí, ficou basicamente isso. E depois, quando eu entro na parte do solo... Eu ativo... No meu peda-board... Um drive de terceiro estágio. Seria um drive bem forte mesmo. Seria isso aqui. Aqui, eu poderia ter dropado a guitarra, né? Para ficar um som mais... Mais pesado. Mas eu não... Eu não lembro de ter dropado. Eu acho que eu fiz normal mesmo. Ou eu dropei para a Dó Sostenido... A Ramizona... Mas eu acho que eu toquei normal mesmo. Tá, vamos aqui para a bateria, então. Para a bateria. O que eu fiz? Porque essa bateria eu gravei no computador. Ficou uma bateria muito boa, cara. E eu... Eu gostei bastante da bateria. O que eu fiz? Criei um canal de bateria, né? Esse drum aqui. Aí, coloquei o Addictive Drums, né? Aí, beleza. Eu vou deixar um vídeo no card ou na descrição do Janderson. Do Janderson Almeida, acho. Ele é um guitarrista, produtor, e ele fez esse preset aqui do Addictive Drums. Que, cara, é um som surreal. É uma bateria muito boa. Muito pesada, né? Tá pronta, praticamente. Olha o que eu fiz. Eu tava com a interface de áudio, e eu também não tenho o controlador. Aí, o que eu fiz? No Reaper aqui, se você deixa, por exemplo, o canal da... O canal da bateria aqui, né? Habilitado pra gravar... O que acontece? E você dá um... Acho que é Alt-B. Alt-B. Daí, ele habilita o teclado virtual. Aí, o que você faz? Você toca com o teclado virtual. Quando você tá com a interface de áudio, ele não tem delay. Agora, se eu tocar, vai ter delay, porque eu não tô com a interface de áudio. Mas, se tiver conectado, você tocar, por exemplo, o Z, o X e o C. O Z é o bumbo. O X e o C são caixa. O H é um chimbal, né? E você vai testando. Você vai encontrando as peças e vai tocando. Então, o que eu fiz? Eu toquei, basicamente, no clique aqui. Toquei. É o que eu queria, mais ou menos. E, daí, algumas coisinhas estavam fora do tempo. Daí, eu entrei aqui na gravação. E eu corrigi mais os bumbos, né? Os bumbos e as caixas. Porque, pra não ficar aquele negócio quadrado, né? Aí, o que eu fiz aqui? Eu só separei o resto da bateria do bumbo. Eu peguei aqui, né? Por exemplo, vamos supor que você deixei o bumbo. Eu selecionei tudo e criei um outro canal só pro bumbo. Porque eu queria um bumbo mais seco. Um pouquinho mais forte. E, naquele kit, ele tava um pouquinho fraco. Daí, basicamente, ficou isso aqui. Deixa eu tirar os efeitos, só pra vocês sentirem. Vamos lá. Aqui. Tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 e ligar pra vocês verem, né? Beleza. Aí depois eu criei um canal de reverb, né? Mandei o grupo pro canal de reverb. O reverb que eu usei foi esse Vahala Vintage nessa configuração, tá? Mesma coisa também, pode ser que fique bom pra sua caixa, pro seu bumbo, pra batera, às vezes também não. Então, vamos ver como ficou agora. Vou tirar o reverb e colocar. Só o reverb. Beleza. Então, basicamente, nessa track aqui de mixagem, foi isso, né? Depois eu só vim conferindo volumes, né? Pra ver se uma coisa não fica muito mais alta que a outra, né? Pra volumes, o que eu costumo fazer? Eu costumo zerar tudo, né? Pega, seleciona tudo, zera tudo e vai começando baixo, batera, depois vai colocando, tá? trabalhar, né? Trabalhar muito com o pan também, deixar tudo no meio ou tudo muito, tipo, isolado, porque, às vezes, você tá com fone, né? Só que daí, às vezes, você não escuta uma guitarra, porque ela só tá de um lado, né? E isso acaba prejudicando um pouco, só. Então, daí, depois eu exportei essa track, né? Exportei essa track, é... Criei um outro projeto no Reaper, fiz a master, né? A master, mas coloquei um limiter, né? Pra não rachar, né? Não estourar, né? Ali, menos, menos um, um dB. Depois, eu coloquei um compressor, que foi, acho que, o PugTech também, foi igual a esse aqui, ó. Foi igual a esse. E acho que eu coloquei um PugTech equalizador, pra dar um boost em médio e agudo. Alguma coisinha. Então, foi basicamente isso, pessoal. É... Qualquer dúvida que tiver no comentário, aí, pode mandar. É... Sempre tô aqui pra ajudar. Que eu puder ajudar, tamo junto, tá? É... Espero que você tenha curtido esse vídeo. Ficou um vídeo meio longo, né? Mas ficou bem... Bem esclarecido as coisas, né? Com bastante informação que pode ajudar. É... E é isso aí, pessoal. Deixa o like no vídeo aí, se curtiu. Manda pra algum amigo. E se inscreve no canal aí. Beleza, pessoal? Tamo junto. Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima.